Senhor, nós nos apresentamos a Ti, Jesus. Nós colocamos o nosso coração diante da Tua presença neste momento, Pai. E nós te pedimos, Jesus, venha se fazer presente aqui. Venha ministrar os nossos corações, meu Pai. Nós abrimos a nossa mente, nós abrimos o nosso coração pra recebemos aquilo que o Senhor tem pra nós. Toda a transformação que o Senhor tem pra nós. Jesus, nós nos quebrantamos na Tua presença. Nós entregamos, Jesus, tudo o que existe dentro de nós, Pai. Venha e nos molda, venha e nos transforma, Jesus. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Seja bem-vindo neste lugar. Aos Teus pés estou, pra render tudo o que sou a Ti, tudo o que eu tiver. Pai, receba aqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no Teu rosto, fui perdoado logo que Te vi. Todos os meus tesouros eu vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso, aos Teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso, aos Teus pés, aos pés do meu amado. Nós quebramos o nosso vaso, gente, de Ti. Nós quebramos o nosso vaso, gente, de Ti, aos Teus pés, estou, pra render tudo o que sou a Ti, tudo o que eu te invadir. Receba aqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no Teu rosto, fui perdoado logo que Te vi. Todos os meus tesouros, eu vou derramar diante de Ti, de Ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso, aos Teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso, aos Teus pés. Aos pés, aos pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso, aos Teus pés. Eu quebro meu vaso, aos Teus pés, aos pés do meu amado. Nós nos quebramos diante de Ti, nós nos quebramos diante de Ti, Jesus. Esvazia-nos de nós, Senhor, e nos enche, nos enche, nos enche, nos enche de Ti. Nos enche de Ti. Em João 4, a Bíblia vai nos relatar sobre o momento em que Jesus estava com os Seus discípulos. E os discípulos estavam preocupados com Jesus, porque já fazia tempo que Ele não comia. E Jesus disse a eles, eu tenho um alimento aqui. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. É fazer a vontade do meu Pai. Senhor, não importa o quanto nós possamos nos fartar com as coisas deste mundo. Com todo o alimento que nós podemos ter aqui, com todas as coisas que este lugar pode nos oferecer. A nossa comida é fazer a Tua vontade, Jesus. A nossa comida é estar onde o Senhor deseja que nós estejamos, Jesus. Nada vai nos saciar, existe um vazio dentro de nós, que só pode ser preenchido por Ti. Só pode ser preenchido por Ti. Não importa quem nós somos, não importa o que nós temos, nada é mais precioso do que a Tua presença. Nada nos sacia mais do que estar em Tua presença. Nada faz sentido se não for pra estar em Tua presença. Ai, Jesus. O Senhor é fiel. Se nós formos fiéis. Mas se nós não formos fiéis, o Senhor permanece fiel. Porque o Senhor não pode ir contra a Tua natureza. E nós te amamos, Jesus. Quebranta o nosso coração Esvazia-nos de nós E nós te pedimos Espírito Santo nos enche Nos encha com o Teu amor Nos encha de Ti, Jesus Nós nos quebrantamos Nós nos quebrantamos Eu quebro o meu vaso Eu quebro o meu vaso Aos Teus pés Aos pés do meu amado Nós nos quebrantamos Eu quebro o meu vaso Eu quebro o meu vaso Aos Teus pés Aos pés do meu amado Eu quebro o meu vaso Eu quebro o meu vaso Aos Teus pés Aos pés do meu amado Eu quebro o meu vaso Eu quebro o meu vaso Aos Teus pés Aos pés do meu amado Nos leva de volta O primeiro amor, Jesus Eu quero voltar Pra casa Eu quero voltar De novo Eu quero sentir A essência Que perdi no jardim Eu quero voltar Pra casa Eu quero voltar Eu quero voltar De novo De novo Eu quero sentir A essência Que perdi no jardim Eu quero voltar 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 De novo Eu quero sentir A essência Eu quero voltar 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 De novo Eu quero voltar Eu quero sentir Eu quero voltar A essência Temor A essência Eu quero voltar 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 De novo Eu quero voltar 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 E inúcia a Ti Nós queremos, sim Nós queremos, sim Nós clamamos a Ti Por corações sedentos por Ti, Jesus Por corações apaixonados por Ti, Jesus Oh, nós clamamos, sim Por um amor por quem Tu és Por um amor por quem Tu és, Jesus Não por aquilo que o Senhor nos dá Oh, nós clamamos Por corações cheios de gratidão Por corações que transbordam de amor De amor por Ti Oh, Jesus Por muito se esfriar Que o Senhor nos encontre acessos O Senhor nos encontre acessos Acessos por Ti, Jesus Acessos por Ti, Jesus Oh, oh, oh Tu és o Senhor Tu és o nosso respirar Tu és o nosso dor Nada tem sentido Nada tem sentido Se não for pra te adorar Se não for pra viver com Ti O fôlego Arranca de nós Arranca de nós Nos purifica Nos transforma Nos santifica O Espírito Santo 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 Eu quero voltar Eu quero voltar Pra casa Oh, eu quero voltar De novo Eu quero voltar Eu quero voltar Pra casa Eu quero voltar De novo Quero sentir A essência Que perdi no jardim A essência